Bicha poeta, corpo dissidente. A balbúrdia que atravessa meu corpo dissente, corpo de bicha preta, corpo de bicha periférica, corpo de bicha universitária, corpo de bicha artista, corpo de bicha libertária. Não me venha com regras, não me enquadro a padrão, não suporto essa tal normatização, meu corpo é transgressão, ocupação, revolução, ereção, tombação, fechação, lacração, nação, meu corpo é nação. Minha voz é meu grito de liberdade, é a arma pela igualdade, ecoa a verdade, vive a sexualidade, é visibilidade, empodera mentes, unifica a gente, balbúrdia é cotidiana, celebra, resiste, afronta, posiciona, não queira normatizar minha mente, não confunda liberdade de expressão com patronização. Para sua colonização, minha arma é arte e educação.